Chega junto Do amor, de amar, libertar Peito aberto, pelo afeto Sem maldade, de verdade Por querer ser quem é Iluminado seja O que dá fé É enxergar no outro ser Sua própria luz E seja amor Viver em paz Seja vida, vida Seja sempre viva Para ser feliz É de hoje, é de onde Vida seja agora Seja vida, vida Seja sempre viva Para ser feliz É de hoje, é de onde Vida seja agora A chuveira Chega junto Toda a gente Fortalece A corrente É a vez Do amor De amar, libertar Peito aberto, pelo afeto Sem maldade, de verdade Por querer ser quem é Iluminado seja Iluminado seja Bonita fé É enxergar no outro ser Sua própria luz E seja amor Seja vida, vida Seja seja É de hoje Seja vida, vida Seja parecer feliz É de hoje, é de onde Vida seja agora Música 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 Música